Sucessão familiar, as estratégias de transformar o patrimônio rural em empresa e assim manter a lucratividade. Durante uma palestra em Jatai, o consultor José Ney falou sobre sucessão familiar. O assunto vem ganhando espaço em todas as regiões do país, pois os desafios são semelhantes. Para nós falarmos desafios da empresa rural familiar, a gente está abordando a questão da sucessão, a questão da gestão dentro do negócio e a questão tributária também. Então, toda a parte de preparação do pai para deixar para os filhos não uma herança, mas sim um negócio. A família construa um patrimônio, os pais construam um patrimônio e que acabem deixando para os seus filhos um grande negócio e não uma herança para eles poderem dividir a propriedade. Para ele, hoje, as decisões são tomadas com análise de comportamento de mercado e necessidade de momento, e não mais por hierarquia, afinal, trata-se de negócios. Acabou aquele momento de centralização do poder, eu mando todo mundo ouve. Hoje os filhos estão vindo para o negócio, alguns filhos não voltam para o negócio, e não tem por que os pais insistirem que eles têm que estar no negócio, mas eles podem ser sócios. Então, organizar a família, as suas relações, família, relações com o negócio, relações com a gestão, relações com a tributação, é de suma importância para o sucesso dessa agropecuária. De nada adianta nós construirmos patrimônio se nós não incutirmos nos nossos filhos uma ideia de sociedade. A organização familiar e empresarial deve estar unida em busca de um objetivo, o de preservar e garantir os interesses da empresa sem comprometer as relações familiares. Falar em sucessão hoje é realmente organizar a família para um negócio próspero, que é a agropecuária, com todos os preços de commodities que a gente tem nesse momento, com o crescimento e potencial que a gente tem para os próximos anos, pela questão de alimento que precisa, do crescimento da população, enfim, tudo. Nós temos um belo negócio, o que nós temos que ter a atitude de tornar esse belo negócio para a família. A Denise conta que gostou e garante que está aberta para a implantação da nova metodologia de trabalho, uma vez que pôde observar muitas vantagens. A nossa sociedade hoje está exigindo um nível de competitividade maior. E se a nossa empresa familiar não se adequar aos novos exigências, aos novos parâmetros, ela vai ter dificuldade para sobreviver. Eu vi uma forma de a gente transformar a empresa familiar em um negócio, passar a ser personalidade jurídica. O que isso traz de benefícios? Traz de benefícios, além das reduções de impostos de forma legal, de eliminar problemas que existem nas transferências de casos de herança, de doações. Para ela, muitos problemas de relações familiares em função dos negócios podem ser resolvidos com a transformação da propriedade em empresa. Nossa família pós-moderna, ela está com vários núcleos, além de um núcleo pai, mãe e filhos. Então tem muitos divórcios, filhos que causam uniões estáveis. Então isso tudo vem a regulamentar problemas futuros de pessoas ou próprios filhos que não estão mais trabalhando na sociedade, faz um outro curso que uma fisioterapia, por exemplo, mas ele tem direito no patrimônio, como sócio, mas ele não trabalha na atividade. Então todos esses problemas ele vem a cercar e ele passa a ser um negócio lucrativo, porque não se divide, ganhamos em economia de escala. Então é uma coisa bem-vinda e que com certeza vamos ter as dificuldades iniciais, que é a conscientização das pessoas que não costumeiramente trabalham dessa forma. O destaque fica para a preservação da família, onde os negócios não afetam essas relações. Hoje nós vamos ter essa família, esse núcleo familiar preservado, só que com um amparo, um amparo jurídico legal e como se fosse uma empresa. Aliás, uma empresa. O assunto ainda deve ser discutido em muitos outros momentos. Quem participou entendeu que a transformação em personalidade jurídica apresenta muitas vantagens em relação à questão patrimonial para divisões.